O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, conversou com a imprensa nesta segunda-feira antes da sessão plenária e um dos assuntos foi a entrega do projeto de lei da segunda etapa da reforma administrativa pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva. O governo vai encaminhar a reforma administrativa em várias etapas. A primeira nós aprovamos, esta é a segunda etapa, que prevê uma economia na ordem de 16 milhões de reais. Ela está mais focada na área da agricultura, com a extinção de algumas autarquias que deixarão de existir por estarem já acéfalas. E o objetivo, na verdade, é dar celeridade para que possamos aprovar isso com a maior rapidez possível, porque ela é de interesse público e vai também propiciar ao governo medidas rápidas em relação às ações administrativas. Esse é o grande objetivo, de facilitar a vida do cidadão, democratizando o governo e simplificando as ações administrativas. Farei a leitura ainda hoje, sim, e já deve tramitar imediatamente, já deve ir para a CCJ ainda no dia de manhã. O presidente da Assembleia também falou sobre o reajuste dos servidores. A mensagem de reposição dos servidores chegou na sexta-feira, também faremos a leitura no dia de hoje. Hoje, e já vou me antecipar aqui, nós iremos fazer um substitutivo geral de todas as demais mensagens que já foram encaminhadas à casa, aplicando o mesmo percentual de 2% para os demais poderes, limitando isso para o exercício de maio deste ano a maio do ano que vem. Porque nós não podemos aplicar a mesma regra que o governo aplica para os seus servidores em relação ao Tribunal de Justiça, Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas, porque os mandatos do presidente do tribunal, do próprio procurador de justiça, se encerra em meados do mês de março do ano que vem. Portanto, o que nós podemos estabelecer como regra é a reposição salarial até maio do ano que vem. Somente os 2% de janeiro, retroativo a maio, que aplica-se para os demais poderes, e o governo aplicará em janeiro, mas os demais poderes poderão aplicar retroativo a maio. Na minha leitura, é exatamente isso. E o restante se discutirá a partir de maio do ano que vem. Ele também comentou a importância da entrega do título de cidadã benemérita à ministra Damares Alves. É um reconhecimento pelo trabalho da ministra, deputados aprovaram esse título, ela é paranaense, portanto, ostentando um dos cargos mais importantes da república. Isso significa dizer que o Estado está sendo valorizado, não é a própria ministra. Então, acho que é um reconhecimento da Assembleia a uma pessoa que hoje figura no escalão nacional.